O letro arrasou, meu barco é de alto mar O letro me secou e quis me aflorar Mas o dão eu passei ao filho de Davi O letro me escutou, por isso estou aqui O letro me reclamou, o leito me reclamou O letro me reclamou, o mar obedeceu Não temo mais um mar, por cima está o meu pé No meu quarto e nem está, Jesus de Nazaré Se o letro me secou e quis me aflorar O letro me secou e quis me aflorar Se o letro me secar, ou se o vento sofrer Seu nome eu cantarei, ele me socorrerá Glória a Deus! Aleluia! O letro me reclamou, o leito me secou e quis me aflorar O reino balançou, meu barco é de alto mar O medo me secou e quis me aflorar Mas o dom eu clamei, ao filho de Deus, ele me escutou, que eu existo aqui. Quando ele me aclamou, o rei me defendeu, o rei me ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu parque de estar, Jesus de Nazaré. Se o medo me secar, ou se o vento soprar, seu nome eu cantarei, ele me escutou, que eu morrerá. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu parque de estar, Jesus de Nazaré. Se o medo me secar, ou se o vento soprar, seu nome eu cantarei, ele me escutou, que eu morrerá. O rei me escutou, que eu morrerá. O rei me escutou, que eu morrerá. O rei me escutou, que eu morrerá.